Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez, eu sou Heleno Júnior. Nesse vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que eu falei sobre a busca ativa de vacina para você melhorar os seus índices de cobertura das vacinas aplicadas na sua área, na equipe de saúde da família. Agora eu vou mostrar como você deve realizar a exclusão de uma vacina informada errada no E-SUS. É possível realizar, sim. Inclusive esse é o único procedimento em que o Ministério da Saúde através do E-SUS disponibiliza a exclusão, a possibilidade de exclusão daquela dose que foi informada errada. Por algum motivo, o técnico de enfermagem, o enfermeiro ou o médico administrou a vacina, porém no registro do sistema E-SUS registrou na dose errada ou registrou o imuno errado. É possível fazer então essa correção. Somente o profissional que administrou a dose, ele consegue entrar através dos seus dados, busca o paciente, vai no histórico do paciente e faz a exclusão. Em seguida, ele abre novamente o prontuário e registra a dose e o imuno correto. Esse procedimento é importante de correção, porque precisamos manter a caderneta de vacina dos nossos usuários por faixa etária atualizadas no sistema E-SUS, porque é um prontuário eletrônico, é um prontuário de segurança, são os dados de um paciente que ali estão registrados. E agora com a integração da rede RNDES, irá possibilitar a gente fazer um acompanhamento desse usuário de saúde em qualquer unidade no Brasil inteiro. Então, a rede RNDES veio fortalecer muito, especialmente a cobertura de vacina da população, porque o indivíduo pode sair da nossa área de cobertura aqui do município e morar em outro município, em outro estado, e ali com a integração da rede RNDES, e aquela equipe de saúde irá, então, visualizar as vacinas que já foram aplicadas, o calendário de vacina daquele indivíduo e, assim, dar continuidade, né, para que a gente consiga, então, ter uma cobertura adequada, uma cobertura ideal, como propõe o calendário nacional de vacina no Brasil. Então, é muito simples, eu vou mostrar aqui para vocês. Você fez uma busca ativa, né, lá no vídeo anterior eu mostro como fazer a busca ativa de vacinas atrasadas por usuário de saúde. Então, através daquela busca você conseguiu identificar que esse paciente, eu estou numa versão de treinamento, né, então tudo aqui é simulado, são pacientes feitos com a simulação de treinamento somente. Você coloca aqui o nome do profissional, né, o seu nome como técnico ou enfermeiro ou quem realizou, os dados de quem realizou, vem no módulo de vacina, o tipo de serviço e adiciona ele na lista de atendimento. Ele aparece aqui embaixo, a lista de atendimento. Vou, então, na seringa e visualizo o calendário de vacina eletronicamente. Aqui estarão todas as doses aplicadas e todo o andamento, né, do calendário de vacina por faixa etária, né, desse indivíduo. Identifiquei no monitoramento que a vacina VIP, a dose que o indivíduo foi administrada naquele dia foi a dose 1 com dois meses. Porém, eu registrei, né, na dose 2. Isso, eu preciso, então, fazer a exclusão da dose 2 corrigindo para registro da dose 1. É muito simples. Então, eu volto aqui na lista de atendimento, vou cancelar esse atendimento de vacina. Volto ao nome do paciente, venho nos três pontinhos, vou visualizar o prontuário, coloco uma justificativa. Venho no histórico, observem que aqui no histórico, todos os procedimentos que esse paciente já realizou na equipe, né, vão aparecer aqui. Qualquer profissional, eles estarão aqui. Então, eu administrei a vacina, então somente o profissional que administrou pode fazer a exclusão dessa dose aplicada. Então, venho aqui na lixeira, né, ele informa que será excluído no sistema a vacina polioinjetável VIP. Confirmo a exclusão, ele vai sair da lista de histórico, né, de procedimentos do nosso paciente. Volto na lista de atendimento. Venho de novo no módulo da vacina de calendário eletrônico, da vacina. E vou, então, portanto, registrar na dose correta, se foi a dose 1, e vou realizar, então, preencher os campos. E, assim, vou deixar o calendário de vacina, né, correto no prontuário eletrônico do cidadão. Lembrando que esse procedimento é importante, porque há uma integração com a rede RNDS, né, caminhando entre os municípios e os estados, facilitando, então, a continuidade do calendário de vacina. Facilitando também, amanhã ou depois, né, caso necessite reforço, necessite de doses, de outras doses, através do PEC, a gente vai conseguir identificar, né, como foi o histórico de vacina desse indivíduo, né, desde criança até adulto. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.